Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, pessoal. O seguinte, tô hoje aqui no começo do vídeo pra avisar vocês, pessoal. Tá aí na descrição e no comentário fixado, o CSGONET tá fazendo um super sorteio aí de 5 luvas, cara, insanas. Tem uma USP, ALP, uma K, uma SAWEDWOLF ali e uma P250, que se eu não me engano, cara, isso que mais barato desse sorteio aqui é 40 dólares, a mais cara deve estar uns 2 mil dólares ali essa luva, se eu não me engano, tem que confirmar, mas deve ser uns mil dólares, no mínimo. Cara, insano. Lembrando, utiliza aí o código SETFRIEND, participa aqui pra você ganhar aqui as chances extras, beleza? É, mano, corre lá e participa que tá compensando muito esse sorteio e tem pouca gente participando, cara. Você vê aqui 30, 40, dá pra você fazer quase 100 entre e só tem 223 mil, tem pouquíssima gente participando, tem umas 2 mil pessoas participando. Dá pra você ganhar, cara. Dá pra ganhar fácil esse sorteio aí, se você tiver sorte. E você pode ganhar até mais pontos aqui diário aqui fazendo tudo aqui, tem várias entres aqui, até mais, eu acho que são 200 pontos total, então deve ter umas mil pessoas participando, cara. É muito pouco pra tudo isso de premiação, tá ligado? Então, velho, participa aí, eu vou entrar aqui já, vou participar, vou passar pro pessoal aqui. É isso então, bora pro vídeo. Falei, pessoal! Beleza! Bem-vindos a mais vídeo, pessoal. Tô hoje mais um dia no CSGonet, tô com o Xaropim, com o Lucas aqui, o Tô Adão. Dá um oi aí, pessoal. Pessoal, hoje estamos com 800 dólares, continuação do vídeo de ontem, código 7 frente ativo, brindes aí garantidos, entregas começam dia 11, beleza? Remessa aí todas em vídeo pra vocês e no Discord também, comprovando lá, como sempre. Caras, hoje a gente tá aqui com 800 dólares e eu vim hoje aqui pra abrir a melhor caixa que voltou pro site, cara. Nada mais, nada menos que a Bitcoin. Ela tá totalmente diferente, mudou tudo, mudou todas as skins, mas algumas tem, é a verdade que ainda tinha, mas vamos ver, né, cara. Essa caixa, pra mim, há de muito tempo atrás, quando não tinha nem Probable Fair ainda, ela era uma das melhores caixas do site. Eu já dropei faca de 400 dólares aqui com 1 dólar, já vi gente droppando muita coisa, cara. A gente profitava muito nessa caixa e ela voltou agora. Não sei como que tá agora, antigamente a skin podia vir em vários preços, agora é preço fixo, né? Esse é o ruim desse Probable Fair, eu não curti, mas... Vamos lá, é, Tô Adão. Agora, compartilha a tela. Ah! Bora, pessoal, voltei, tinha que assistir a gente compartilhar a tela aqui. Vai, quantas, Tô Adão? Quantas? Começa com quantas? Três. Lenta, rápida. Lenta? Tem que sofrer rápido. Bora lá. Peraí, hã? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. 39 dólar. Nossa senhora. Péssimo. Três desertes. Trinta. Ai, ai, ai. Não pagou nenhuma. Serapim, quantas? Duas rápida. Duas rápida. Luva. Nossa, o item mais caro da caixa, velho. Me... Que... Olha a porcentagem, olha a porcentagem, porcentagem. Caralho, que cara cagado, cara, esse xaropim, mano. Tiramos o item mais caro da... Parece que ela continua boa, vamos ver. A gente não tá no Profit ainda, a gente começou com 800. Tamo perto. Cara, quase impossível a gente sair do prejuízo, mas pode acontecer. Tá, eu vou dar cal, agora eu vou abrir 4, hein. Vamos ver. Nossa, quase é a Upvade, cara. Eu achei que ia parar. Quantas, Tadão? Deixa eu ver. Cinco... Lenta. Bora, eita. Já tá acabando o saldo. É caro, 39 dólar. É caro, é caro. Caralho, 39. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai, Fire Serpent, meu Deus. Para na luva, para na faca. Luva. Boa. Vulca em luva. Ah, ali compensava mais, é. Ah, Fire Serpent. É, não, sem dúvida compensava. É, deu prejuízo, mas... Quanto, xaropim? Uma rápida. Ah, vamos abrir de uma em uma agora, Tadão. Ué. Ah, mudou de preço. Oh, 111. Não, ué. Mais 71 apareceu, 111. Olha a probabilidade, mudou lá também? Muda, muda as probabilidades. Olha lá. Não pagou, eu acho. Não pagou. Não pagou, mas tá bom. Com bônus, com bônus pode ser profit. Pode considerar profit com bônus, tá? Vende uma baratinha, né? Vamos fazer o seguinte. 29 bônus points. Cara, insano, cara. Insano. Bitcoin... A Bitcoin voltou e voltou daquele jeito, filho. Voltou boa, tá? Cara, eu vou vender... Guys, eu vou vender tudo que for... Não, não, não... Eu ia falar melhor, fazer um contratão. Ah, acho que vai dar ruim, cara. Faz contar com as baratas, dobro. Essa luva aí também, é? Não, tá louco? 60 dólar? Sim. Ah, tá rico pra 60 dólar ser barato pra você? Sim. 227, vamos ver. Vai vir 100. É boa, boa calta, Dão. Cara, tem uns quantos? Cara, começamos com 800, estamos com profit aqui, tem um bônus ainda, né? 40%, então... Tá ótimo. E vamos aqui abrir... Dá pra abrir uma dela, talvez duas, dependendo do que vem. Vamos ver aqui. Outra faca, cara. Ô. Mano, eu vou falar... Eu vou falar... Tá, não importa, é outra faca. Com bônus paga. Cara, vou falar pra... Então, com bônus paga, vou falar pra você. Ela voltou melhor do que ela era. Eu curti, cara. Claro que você pode abrir igual se você ganhar uma skin de 10 centavos, você pode. Antigamente acontecia muito. Mas eu curti, cara. Curti, cara. A caixinha do Bitcoin voltou, ó. Não esperava. A última coisa que eu esperava era ver a caixinha do Bitcoin de volta, cara. Uma das caixas preferidas do pessoal aí, cara. Quando eu tinha ela, todo mundo abria ela. 100 dólar. Né? Tô. 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 Aí, aí, fui baitado. É, um contratinho, vai. 64, 200. 200. Tô. Eu abri duas dela. 25. 30 pra 300? Quem confia? Eu. Ah, não. Não confio. Ela tá um desumido, né? Desumido. Vai vir só porque ele falou que não confia. 6%. Já veio, já. Vai parar aqui, ó. E veio, veio, veio. Nossa. Pessoal, tamo no Profit. Caixa da Bitcoin voltou. Insana. Caixinha aí antiga. Cara, quem tá ligado, quem é antigo no CSGONET aí, que abria muita caixa, sempre gostou dessa caixa. Ela como funciona, pra quem não sabe, ela fica oscilando o preço. Tem hora que ela, o padrão dela aqui é 39, é, ou 49, eu acho. Tem hora que ela vai pra 1 dólar, tem hora que ela vai pra 79 centavos, tem hora que ela vai pra, acho que qual que era o máximo, era 79 dólar, né? Agora já tá até mais caro. Não, não. 130? É, acho que era por aí. Ela começava a 79 centavos de dólar e variava até 159, é algo assim. É, é isso daí mesmo. E pessoal, toda vez que ela aumenta de preço, aumenta a porcentagem aí, cara. Isso é muito bom pra você, quem quer arriscar e tirar uma skin top, tá, cara? É uma das melhores caixas pra você tirar skin top, compensa muito mais do que você abrir caixa de faca, do que você abrir essas caixas aqui, ó, porque sinceramente ele é arriscado. Não, então, é 739, cara. Você pode pegar aqui, ó. Só tem 4 facas que pagam. Só tem 4 facas que pagam, então tipo, sem essa caixa... Ah, não, colocaram mais. Ó, agora, ó, não, colocaram mais. Não, não, ainda não, mano. Não, não, é sim, cara. Você paga 7... Mas não compensa. Não, compensar não compensa. Compensa abrir outras, mas... Pra quem quer arriscar, esse daqui tá até melhor. Então, eles colocaram muito mais faca aqui, ó. Não tinha esse daqui tudo, ó. Agora pode ser que ela tá mais equilibrada. Eu vou tentar fazer uns... Abrindo 10 dessa caixa aqui, pessoal. Tem que juntar 7 mil dólares aí. Se a gente juntar, a gente abre. Então é isso, guys. Quem puder deixar aquele like, eu agradeço. Se puder se inscrever, se não for inscrito. E lembrando, dia 11, as entregas, formulário na descrição, sorteio na descrição. É nóis, valeu. Ah, se você não quiser pegar o link do sorteio... Ah, não quero. Clica aqui, ó. Clica aqui, ó. Clica aqui. Você já pega o link na hora. Participa aí. É nóis. Valeu. Dá um tchau, pessoal. Falou. Falou. Valeu. Falou.